Ao postar os vídeos nesses gols, você jogou no Instagram com a hashtag VB Torcedora e Torcer. Poste sempre os gols atingidos, os gols de hoje, e encontra todo o primeiro que você mesmo jogou. Poste sempre os gols atingidos, os gols de hoje, 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 os gols atingidos, os gols atingidos, os gols de hoje, os gols atingidos, os gols atingidos. Obrigado.